Prejuízo do roubo de combustíveis, mas ali ó, o lado do policial da Rodoviária Federal, ali do lado direito, tem um senhorzinho que chama a atenção, 72 anos de idade, preso, suspeito de participar desse crime do roubo de combustível, só que o detalhe é que não é a primeira vez que ele é preso cometendo esse crime. O delegado aqui ao meu lado, doutor, um prejuízo milionário, inclusive com o grupo, os policiais encontraram um caminhão utilizado nesse transporte. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Boa noite a todos, né? A Polícia Civil deflagrou essa operação Maus Hábitos, prendeu esses dois integrantes de uma organização criminosa especializada em roubar ferragens e combustíveis. Na verdade, eles pegavam a carga e, em seguida, faziam um boletim falso de furto ou roubo, né? Simulavam. Na verdade, eles respondiam para o estelionato sempre. Por isso que esse senhor já foi preso várias vezes e está sempre sendo solto. Agora, qual era a participação desse senhor, de 72 anos, doutor? Ele era motorista também, da quadrilha. Motorista também? Também. Nesse momento aí, ele estava como batedor. Ele estava ensinando o outro que ainda era novato na área, passando a experiência dele, os locais onde ele deveria parar para pegar a mercadoria. E, depois, em seguida, falsificar um boletim de ocorrência para dizer que foi roubado ou furtado. Silvia, 72 anos. Estava passando os ensinamentos para o novinho que estava chegando agora. Agora, delegado, como que eles agiam? Como que funcionava? Eles pegavam o combustível, simulavam ali um assalto, diziam que tinham perdido a mercadoria? Eles atuavam já há praticamente mais de um ano, que a Polícia Civil está investigando esse caso. E eles atuavam aqui na região de Minas e Goiás. Essa prisão ocorreu em Itubiara. Então, eles pegavam combustível, ferragens, que são de fácil desova, e falsificavam o boletim de ocorrência para poder receber, para não ter que pagar, dizer que tinha sido roubado e receber o seguro. Agora, doutor, esse senhor aí, ele já foi preso das outras vezes pelo mesmo tipo de crime? Exatamente. Pelo mesmo crime, ele não mudou ainda a atividade criminosa dele, continua, né, já idoso com essa mesma atividade, pelo crime de estelionato e também receptação. No caso, agora ele foi preso pelo crime de receptação.